Bom, a segunda explicação teológica, ela parece que responde essa pergunta com um pouquinho mais de propriedade. Por quê? Porque João escreve o Apocalipse na época de Roma, Roma era o grande império. E aí o que acontece? Quando você tira os reinos da estátua, Roma está no meio do caminho, então não dá para utilizar os cinco reis que passaram. É preciso acrescentar outros. A segunda explicação teológica diz que o primeiro reino que passou foi o Egito, o segundo reino foi a Síria, Babilônia, os Medo-Persas e os Gregos. Então, aqui está Roma, que é, é nesse contexto que João está falando. Então, é óbvio que essa explicação parece ser um pouquinho mais ajustada. Eu digo um pouquinho mais ajustada, porque ele está considerando um pensamento de impérios mundiais. Então, você pega o império do Egito, a Síria, a Babilônia, realmente tem um sentido. Até porque naquela época Roma era o império mundial. Bem, então está aqui uma explicação. E o reino que virá, o rei que virá, é uma Roma espiritual, uma Roma diferente. Por quê? Porque ela embebeda os habitantes da terra e vai lutar contra os que guardam os mandamentos de Deus. Ela não gosta de receber críticas. Ela não pode ser negada. E aí, já ouviu uma história parecida com essa? Pois é, é óbvio que a gente não está falando de uma pessoa. A gente está falando de uma estrutura, ok? Uma estrutura onde tudo isso acontece. Que existem pessoas governando, administrando, mas essa estrutura por trás é essa daí. O verso 12, ele diz assim. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento, e possuem a besta o poder e a autoridade que possuem. Gente, olha que curioso. Esses dez chifres que representam os dez reis, eles não estão entronizados. Aí também existe aquela explicação teológica. Ah, são os reinos da Europa, que ainda estão chegando, ou que não chegaram, mas que Roma espiritual recebe a autoridade deles, desses reinos literais. Roma eclesiástica, Roma religiosa, recebe essa autoridade civil. E aí ela continua no seu objetivo. Ela não pode ser criticada, ela não pode ser negada. E aqueles que não seguirem os seus ensinos, orientações, mandamentos, vão ser mortos. E aí, a parte linda chegou, que é o verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Gente, essa é a parte mais linda de Apocalipse 17. O Cordeiro vai vencer. Ele é um vencedor. Ele tem responsabilidade, propósito e poder. Mas a beleza está que quem estiver com o Cordeiro será o vencedor. E aqui no verso 14 diz que são os chamados, os eleitos e fiéis. Que passagem da Bíblia faz você lembrar desses chamados e eleitos? Então, lá em Mateus 22, no verso 14, nós lemos o seguinte. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui está a explicação de Mateus 22. Apocalipse 17 diz que aqueles que vão vencer com o Cordeiro são aqueles que foram chamados e escolhidos. Os eleitos? Eu vou tentar dar um exemplo para você entender aonde eu quero chegar. Recentemente, aqui na igreja de Copacabana, nós recebemos a visita de uma pessoa que sentiu muito medo por causa do Covid. E ela procurou na internet sobre o fim do mundo e ela descobriu alguns pastores que pregavam sobre o fim do mundo e o apocalipse. Então, ela gostou muito dos pastores adventistas. Então, essa pessoa procurou a novo tempo, assistiu alguns programas e ela descobriu que tinha uma igreja adventista perto da sua casa, que no caso é a igreja de Copacabana, essa daqui. Então, essa pessoa veio para cá. Quando ela chegou aqui, ela foi muito bem recebida e ela estava com uma roupa, entre aspas, simples, mas você percebia que não era simples. Era uma camiseta, uma calça jeans, mas você notava que era uma camiseta, uma calça jeans de uma pessoa nobre. E aí, essa pessoa nobre começou a conversar com os nossos irmãos que a recepcionaram e aí ela falou que estava vindo para a igreja pela segunda vez. A primeira vez, ele foi para uma igreja evangélica. Ele disse que não foi bem recebido porque, antes de fazer 18 anos, ele foi expulso de casa porque ele assumiu a sua homossexualidade. Então, ele procurou terreiros de Macumba e ele frequentou por 15 anos terreiros de Macumba, mas ele não se sentia bem até que chegou o Covid e ele parou de frequentar os terreiros de Macumba, procurou Deus. E então, ele procurou uma amiga que era evangélica e ele disse que queria ir à igreja. Então, ele foi à igreja, mas ele não se sentiu bem recebido e então ele entendeu que ele precisaria lutar um pouco mais para poder alcançar a sua paz. Então, ele queria responder o chamado de Deus. Então, ele veio a essa igreja e assistiu o culto, gostou bastante e ele disse assim, olha, é importante que eu diga para vocês que eu acredito em Deus, eu acredito que Ele me ama, eu acredito que Ele está me chamando. Eu luto para que eu vença essa tendência porque eu sei que isso não agrada a Deus e eu quero até entregar aqui o meu dízimo. E essa pessoa trouxe um bolinho de dinheiro e deu o seu dízimo. A minha pergunta é, Deus chama todos os corações, Deus chama todas as pessoas, sim ou não? Deus chama todas as pessoas, Deus chama qualquer pessoa, Deus está chamando aquele que é religioso e aquele que não é religioso, aquele que segue a sua palavra e aquele que não segue. O próprio Cristo disse, eu vim para salvar os perdidos, ou seja, Ele veio chamar todos. Mas, Apocalipse 17 diz que muitos são chamados e poucos são o que? Esco, escolhidos. Vamos procurar alguns versos da Bíblia que vão nos ajudar a entender como é que essa qualificação, como é que essa pessoa pode ser escolhida. Então, eu tenho aqui separado algumas passagens que vão nos ajudar nesse sentido. João 3, 18 a 20 nós lemos, Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Bom, então, no contexto desse exemplo que eu acabei de contar para vocês, pessoas que estão em trevas, elas ouvem o chamado de Deus e elas procuram reconhecer Deus na sua vida. Ainda não foi tão conclusivo, porque a impressão que dá é que esse verso diz, olha, a pessoa aceitou Deus e tal, mas é só aceitar Deus? Vamos então para Efésios. Agora vamos para o capítulo 1. Efésios, capítulo 1, e nos versos 4 e 5 nós lemos, Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, não basta aceitar, você precisa ser santo e irrepreensível. Lembre-se daquela lição, eu já comentei isso aqui uma vez no canal. Nós precisamos entender que Jesus, que Deus, ele sabe que nós nunca seremos santos como ele é santo. Nós somos pecadores, nós seremos santos, mas sempre com alguma pecabilidade. Nunca seremos perfeitos de maneira impecável. Não existe isso. Porém, a prática da palavra de Deus demonstra que nós queremos andar nos caminhos de Deus. Ou seja, colocar em prática aquilo que Deus nos orientou já é um grande sinal de uma pessoa que busca o arrependimento e a aceitação de Deus, ser escolhido por ele. Vamos ver uma outra passagem aqui? Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu ver aqui. E no verso 15, está lá. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Ou seja, nós devemos edificar a nossa vida espiritual de tal maneira que se tudo for perdido, o que vai ficar é o registro de que fizemos o nosso papel. Então, as obras vão dar uma evidência ao nosso procedimento e à nossa conduta. Para eu ser chamado, eu não preciso de qualificação nenhuma. Mas para eu ser escolhido, aí eu já preciso passar por um processo de qualificação. Durante a nossa vida aqui na Terra, anota aí, nós estamos passando por um processo de qualificação. E eu quero ser escolhido. Eu quero fazer parte do time que vai vencer com o Cordeiro. E o Cordeiro vai vencer essa mulher, essa besta aí. Vamos terminar a nossa reflexão lá em Apocalipse 17. Deixa eu abrir a Bíblia aqui e a gente já termina. Uma parte que eu achei muito interessante é o verso 16. E lá ela vai dizer como os inimigos, como as pessoas que seguem a besta são leais. Umas às outras. Olha só. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Está vendo? No time do mal não existe lealdade. Eles vão se matar. Eles vão trair uns aos outros. E no verso 18 está lá escrito, A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Essa grande cidade que domina sobre os reis da terra é esse sistema, essa estrutura que recebe o poder civil para que ela tenha esse poder. E aqui então, essa mulher será devidamente julgada e ela vai ser executada. Olha que coisa curiosa. Através da sua própria equipe. Porque essa foi a vontade de Deus, de acordo com o verso 17, que diz assim, Ou seja, os agentes do juízo serão a própria equipe do mal lutando contra a equipe do mal. Que coisa incrível. Pessoal, vamos parar a nossa reflexão por aqui. Eu tenho certeza que no próximo vídeo a gente vai continuar e a gente vai se ver mais uma vez. E eu desejo que eu e você possamos, na nossa vida diária, todo dia, podermos ser qualificados por Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.